Oh Hilda, abre-me a porta, se não vou pela janela. Oh Hilda, abre-me a porta, se não vou pela janela. Quero ver a tua cama, se cabemos ambos nela. Quero ver a tua cama, se cabemos ambos nela. Minha porta não se abre, nem eu a posso abrir. Minha porta não se abre, nem eu a posso abrir. Tenho meu filho nos braços, meu marido está a dormir. Tenho meu filho nos braços, meu marido está a dormir. Levanta-te, meu marido, vai fazer uma caçada. Levanta-te, oh meu marido, vai fazer uma caçada. Olha que o melhor coelho, sai logo de madrugada. Olha que o melhor coelho, sai logo de madrugada. Sai logo de madrugada. Levanta-te, meu marido, vai regar o arvoredo. Levanta-te, meu marido, vai regar o arvoredo. Oh Ilda, abre-me a porta. Oh Ilda, abre-me a porta. Oh Ilda, abre-me a porta.